É preciso ter cuidado Com o que vai falar É preciso ter cuidado também Para onde vai orar Dos olhos de Deus Ninguém se esconde Dos olhos de Deus Ninguém se esconde É preciso ter cuidado Na escola ou no trabalho É preciso ter cuidado porque Os olhos de Deus Ninguém se esconde Nos olhos de Deus Ninguém se esconde Ninguém se esconde Nos olhos de Deus Ninguém se esconde A CIDADE NO BRASIL